Agora, atenção, o Ministério Público e a Equatorial firmam um acordo para melhorar o serviço de energia aqui no Estado. Para dar mais detalhes sobre esse assunto, a gente vai conversar agora, via internet, com o Winter Santos, que é gerente jurídico da Equatorial Goiás, e vai contar para a gente como serão esses investimentos, hein, Winter? Bom dia para você. Bom dia, bom dia a todos. Esse acordo foi celebrado ontem, assinado ontem, entre a Equatorial Goiás e o Ministério Público do Estado de Goiás, e envolve uma série de investimentos que serão realizados para o robustecimento da rede elétrica do Estado de Goiás. É um acordo que vem sendo tratado com o Ministério Público há vários meses, na verdade, desde que a Equatorial assumiu a concessão, em janeiro do ano passado, em 2023, e o objetivo era, por fim, uma série de ações espalhadas no Estado, em várias comarcas do Estado de Goiás, que questionavam a qualidade do fornecimento de energia elétrica. Essas ações são antigas, são ações que foram ingressadas pelo Ministério Público em 2002, 2004, e nos anos seguintes, questionando a qualidade do fornecimento. Nós procuramos o Ministério Público, assim que assumimos, né, é um problema que já era sabido por todos e pela Equatorial, que analisou muito a empresa antes de comprar, colocou isso na mesa junto ao Ministério Público e buscou uma solução. Foram muitos meses de tratativas, questões sendo discutidas, e culminou nessa assinatura ontem. O que é que o acordo prevê? Primeiro e principalmente, né, um investimento de aproximadamente 470 milhões de reais, que vão ser destinados aí para novas subestações ou modernizações de subestações, novas linhas de distribuição, novos transformadores, que vão justamente robustecer ou recuperar, ajudar a recuperar esse sistema elétrico do Estado de Goiás, que vem sendo tão degradado aí durante os anos, tá? É um acordo que vai acrescentar, vai incrementar o plano maior de recuperação do sistema. Isso envolve, eu imagino, que tanto cidades, né, grandes cidades como Goiânia, a gente tem essa dificuldade no fornecimento de energia, na prestação do serviço, na qualidade, tanto em bairros nobres, por exemplo, aqui de Goiânia, que a gente vê tantas quedas na região do Marista, do Bueno e tudo mais, também em periferia e na zona rural. Isso envolve todo o Estado, desde, por exemplo, a capital até a zona rural. Correto. Todo o Estado, essas ações, elas são concentradas em alguns municípios, são 28 ações civis públicas, porém, o objeto do acordo, ele foi amplificado. Ele atinge todas as cidades do Estado, independente de se área urbana ou rural. Essas obras vão ajudar a melhorar a qualidade de energia em todas as cidades do Estado. Tá, e agora me diz uma coisa, qual que é o prazo que vocês vão ter para fazer esse investimento de 470 milhões? É, como eu disse, esse investimento, ele é um atrécio em relação ao plano muito maior que a Equatorial já tem colocado em prática desde o ano passado, quando entrou de recuperação dessa rede, é uma reconstrução que tem sido feita. Em 2023, já foram investidos, né, para além desse acordo que foi celebrado agora, mais de 2 bilhões de reais nessa recuperação, esse ano esse trabalho continua e esse acordo ele vem a incrementar. Especificamente esses 470 milhões, eles serão investidos ainda em 2024, nesses meses que ainda restam até o final do ano, e nos primeiros meses de 2025, essas obras serão nesse período. Tá, agora me diz uma coisa, entre os serviços de investimento, quando se fala de investimento, gente, é uma série de serviços que são realizados, né? Ele falou, por exemplo, a troca de transformadores, troca de fiação e tudo mais, porque tem muita coisa que realmente está já degradada. Mas tem também a contratação de profissionais, a prestação de serviço, porque uma das reclamações em geral que a gente recebe quando tem queda de energia é da demora para que seja reestabelecido novamente a energia. E a gente sabe que tem períodos, por exemplo, época de outubro, novembro, dezembro, que são períodos chuvosos, né? Que a gente tem muita chuva, e aí a gente tem essa queda. Então, especificamente nesses períodos de chuva, também lá para o mês de março, a gente tem que ter uma quantidade maior de pessoas para atender toda vez que cai energia, né? Com certeza. O período chuvoso, com certeza, é um período crítico, né? Continuará sendo, mas a tendência e o nosso trabalho foi feito justamente nesse período seco para que os nossos consumidores sintam esses problemas numa intensidade menor do que foi sentida no ano passado e assim, consequentemente. O trabalho vai sendo construído a médio e longo prazo para que a melhoria seja sentida também nesse período. Esse investimento de 470 milhões também vai ajudar isso, porque ele torna a rede cada vez mais robusta, permitindo com que a energia caia cada vez menos. Mas sim, durante esse período, não relacionado com esse investimento específico, mas durante esse período que a Equatorial já assumiu, foram contratados novos profissionais, foram primarizados profissionais, ou seja, aquele colaborador que era de uma empresa terceira, ele passa a fazer parte do quadro próprio de funcionários para a gente ampliar esse conhecimento, essa quantidade de pessoas que vão atuar na recuperação da energia quando ela faltar, o que normalmente acontece de forma mais intensa nesse período crítico, que é um período de chuva, que afeta uma rede que já é muito degradada no decorrer dos anos. Está ótimo, gente. Obrigada, viu? A gente fica feliz de saber dessa nova iniciativa, desse investimento. A gente sabe que em algumas situações isso é inevitável, quando se tem muita chuva, quando se tem muito raio, muito vento e tudo mais, mas sabendo que vai ter essa melhoria no serviço, nas estruturas físicas também, a gente fica feliz de noticiar isso aqui também para o telespectador. Obrigada pela participação aqui conosco. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom dia.